O que é isso? Obrigado, Laís, minha esposa. Obrigado, Telzinho e o meu filho. É por vocês, velho. Nenhum jogador da Inter acredita neles. Eu estava falando pra você que é uma pessoa fã do seu canal, juro. Que isso, moleque? Luva de pedreira! Por que você está assim? Fala pra galera. Os caras queriam me matar aqui! Área VIP de uma final de Champions League. E o City, pela primeira vez na história, é campeão da UEFA Champions League. Cheguei no aeroporto de Guarulhos e sim, família Algozi está indo realizar mais um sonho na vida, moleque. Tamo indo pra final da Champions League aqui em Istambul, na Turquia, graças a Opa. O Instagram dele já está aí embaixo. Já queria agradecer o Guimajur, que eu estou muito nervoso. Águas, mas você já foi ano passado em Paris. Mano, não dá nada. Eu vou em jogo normal de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, eu já fico, mano, arrepiado. Uma adrenalina gigante. Imagina agora pra final da Champions League, moleque. Manchester City e Inter de Milão. Tamo partindo agora, que vocês vão acompanhar toda a nossa viagem. Mas antes, já segue a Opa aí. A Opa, pra você que não conhece, é uma marca de smartphones chinesa, que é a patrocinadora oficial da Champions League. Mano, como forma de agradecimento, acho que é o mínimo que a gente pode fazer. O Instagram deles tá aí embaixo. Bora todo mundo seguir a Opa, porque é graças a eles que a gente está indo pra final da Champions League. E moleque, vocês vão acompanhar todo o perrengue aqui do Gonze, porque eu vou contar daqui a pouco pra vocês como é que foi pra conseguir a passagem. Porque a Opa deu o ingresso pra gente e aguardem pra vocês verem qual ingresso que a gente vai assistir a final da Champions League. Juro, é o melhor ingresso da final. Inclusive, eu já postei um vídeo aí no canal, só você voltar aí e assistir, mostrando o ingresso pra você. Como que é o ingresso de final do Champions League? Como que é o melhor ingresso da final? Como que eu consegui? O vídeo tá aí, é só você voltar no canal e assistir. Tamo partindo, vocês vão acompanhar todo o perrengue, porque já começou com o perrengue, eu vou contar tudo pra vocês. Só que antes, ó, se inscreve no canal, moleque, ativa o sininho, deixa o likezão que ajuda demais o Gonze. Também não se esquece de me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, ó, arroba MatheusGonzinho, porque eu tô postando, ó, story ao vivo da viagem, onde eu tô, o que eu tô fazendo, e você só consegue ver se você me seguir aí no Instagram, demorou? Tamo junto e bora pra viagem! Já encontrei logo o Luiz inscrito do canal? É mesmo? É. Que time você torce? Vamos ver. Manchester City. Manchester City? E aqui no Brasil, você tem time ou não? Tem, Corinthians. Corinthians, moleque! Então você deve ter visto no meu vídeo lá do Corinthians Atlético Mineiro, né? Eu vi esse ano no campo. Foi louco, né, mano? Foi. Tá, eu ia perguntar o placar pra você, mas você vai falar que o City é campeão, né? Mas vamos ver se você vai acertar o placar da final. 2x1, Manchester City. 2x1 pro City? Vai ser bem brigado, então. Pode ser. Todo mundo tá falando que vai ser goleada, você não acha que vai ser goleada, não? Não, tem 2x1. Tamo junto. E olha quem eu encontro no aeroporto. Tio, não, é youtuber. Que alegria! Ticones, ele só tá levando o filho do Cacá, só, né? Eu não vou nem contar pras pessoas a sua aventura que você não pode me contar. Eu vou contar pra eles depois. É bizarro, não é? Eu ainda não contei no vídeo. Você é muito louco, sério. Faz loucura mesmo. Demais te ver aqui. Prazer é meu. Ticones, manda no Caioba. Quanto você acha que vai ser? 2x0 City. 2x0 City? 3x0 City. 3x0? Amasso. 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 Tamo junto, boa viagem pra nós, viu? Tamo junto, plecote, é nóis. Ó, embarcando aqui pra Madrid, encontrei o Nicolas, mulher que reconheceu aqui. Não inscrito pro canal ou não? É. É mesmo? Você torta pro time? Eu tô palmeirense. Palmeirense? Então você já viu muito o vídeo meu. Tamo junto, meu mano. Obrigado, viu? Bom trabalho. Valeu. Aí ó, partiu Madrid, mulher. Tamo decolando. Galera do céu, que correria, velho. Nove horas e pouco de viagem do Brasil até aqui em Madrid, mano. Minha primeira parada. E velho, o voo lá atrasou. Agora são 3h15 aqui. Meu voo sai 3h40. Ou seja, mano, eu tive que correr pra caraca pra pegar o voo aqui. Agora a próxima parada, Londres. E aí depois de Londres que a gente vai pra Turquia, se Deus quiser, moleque. Chegamos em Londres, família. Nossa, a última parada antes de Istambul na Turquia. Só que moleque, eu cheguei aqui no aeroporto principal de Londres. E agora eu tenho que pegar um busão pra ir pra um outro aeroporto que é longe pra caraca. Dá tipo o papo de uma hora e meia, duas horas pra chegar nesse outro aeroporto. Tem que dar uma corridinha, mas acho que vai dar tempo. E mano, aqui foi onde eu fiz a imigração, né? Que quando você vai pra um país estrangeiro, pra quem nunca foi, você tem que passar na imigração do país pra ver se o país vai te liberar pra entrar, né? Aí você faz tipo uma mini entrevista com os caras aqui. Como eu tô na Inglaterra, tudo inglês, ainda bem que eu falo inglês. E aí o cara tava meio desconfiado de mim, mano. Porque ele perguntou pra onde que eu tava indo. Eu falei, não, eu tô indo pra Istambul assistir a final da Champions League e tal. Ele falou assim, e quanto custou o ingresso? Daí eu falei, ah, eu ganhei, né? Ganhei da Opa. Mas você trabalha pra Opa? Foi pra explicar pro cara mais velho que eu não trabalho pra Opa. Falei, não, sou um influenciador digital, youtuber. Eu ganhei ingresso pra postar uns vídeos pra eles e tal. Mas não trabalho pra Opa. Mano, que função? O cara começou a desconfiar de mim. Perguntar um monte de outra coisa. Pediu pra ver minha passagem e tudo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Já saímos aqui. Agora pegar o busão pra ir pro outro aeroporto. E se Deus quiser, Turquia. Aí, comprei a passagem do busão já, que é nessas maquininhas aqui. Mano, achei mó caro, velho. 20 libras. Deve dar, sei lá, uns 120, 130 reais. Falei, ah, vou ver de Uber. Vai que é mais barato. Ah, chuta quanto que tá de Uber. Vai ir desse aeroporto até o outro. 154 libras. Ou seja, quase mil reais de Uber. Vocês tão malucos? Paguei vintinho aqui, ó, 120 reais. Vambora pegar o busão, né? Que doideira, velho. O aeroporto de Londres tá em cassino, mano. Olha que doideira. Dentro do aeroporto isso aqui. Ah, o busãozinho de Londres. Ih, rapá. Só pra nós. Ai, coisa linda. Preço do BK em Londres. No aeroporto. Vamos de Whopper duplo. Só pra ver. Toma. Combo. 11 libras. Dá uns 70 conto. Tapou. Vou pegar mais um trenzinho agora aqui dentro do aeroporto. Pra ir lá pro nosso portão. E depois de mais de 24 horas de viagem chegamos em Istambul, moleque. Nem tô acreditando, mano. Tô morto, morto, quebrado. Saí do Brasil ontem, dia 7, às 11 e meia da noite. Cheguei aqui hoje, dia 9, às 6 horas da manhã. Aí no Brasil é meia-noite agora. Aqui na Turquia, 6 horas da manhã. Ou seja, mais de 24 horas de viagem. Mas graças a Deus chegamos. Eu nem tenho hotel ainda. Pra vocês terem uma noção, eu sou louco mesmo, né? Nem tem hotel. Não tem nem onde ficar. Tô esperando um parceiro meu chegar aqui pra ver se dá pra encostar lá no apartamento dele agora. E vai ser horror do caramba. Vocês vão acompanhar tudo. Nem eu sei o que vai acontecer. Mas vambora. Eu pensei que eu tivesse rico na Turquia. Mas aí chegou ele. Puta Silvio Santos, mano. Vai, faz um aviãozinho. Vai, vai, vai. Faz um aviãozinho. Faz um aviãozinho. Faz um aviãozinho. Aqui, ó. Aeroporto da Turquia. Vai, vai, faz um aviãozinho. Só pra vocês terem uma noção do nosso perrengue. Istambul, acho que é a única cidade do mundo que fica em dois continentes diferentes. Uma parte fica na Europa, outra parte fica na Ásia. A gente pousou no aeroporto longe pra caraca do centro. A gente pousou no aeroporto que é na Ásia e a gente tem que ir lá pra Europa. O FURDUS é tudo lá na Europa. O ponto turístico, o estádio onde vai ser o jogo, o outro aeroporto, tudo na Europa. Então a gente tá na Ásia, a gente vai ter que pegar um táxi ou um busão pra ir pra outro continente, moleque. Que loucura. Aí, tamo passando pelo estreito de Bósforo que divide, ó. Pra cá, Europa e lá pra trás a Ásia, velho. Tamo passando de um continente pra outro de táxi. O maluco aqui, ó. Ai, que loucura, velho. Já perdemos todo nosso dinheiro no táxi, 500 conto. O motorista vazou, me deixou andar no meio da rua. Tava passando mal, foi comprar uma água lá. Cadê o cara? Juro que essa cidade é muito louca. Olha as ruas aqui, normal na Turquia. Istambul. Olha o naipe das ruas. Saímos pra jantar aqui agora, comemos macarrãozinho. O bom daqui é que as coisas não são tão caras, porque a moeda deles é muito desvalorizada. Pra vocês terem uma noção, um real nosso compra cinco liras turcas. Que é a moeda deles aqui. Então, pra comer é suave os bagulhos aqui. O preço é bem de boa. E agora a gente tá andando umas ruazinhas aqui muito daora da Turquia. Se liga. Olha que daora as ruazinhas, mano. Lotadasso de turista. Lá do jogo, ó. Uma rua toda enfeitada. Os prédios são tudo meio... Meio antigo assim, tá ligado? Muito louca a rua aqui, ó. E aqui é a terra daquele sorvete maluco, ó. Que os caras ficam te enganando, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Nunca pega. O que tem de loja desses doces também é sacanagem, ó. Os doces é bonito, mas tem loja pra caraca disso aqui. Olha, eu pensei que ele ia me enganar. Já peguei. Peguei o danado, filho. Peguei. De pistache, ó. É cem reais. É cem moeda dele, quer dizer. Vai, vai, pega, pega, pega. Vai, 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 vai. Zoa, zoa ele mais que tudo. Vai, pode. Nossa. Vai, zoa, zoa. Vai, 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 vai. Ele não vai pegar nunca. Pega, vai. Tenta pegar. Tenta... Agora depois da graça tem que pagar, né? Sem moeda deles aqui dá uns 20 reais. Já tá bom, né? Aquela zoela. Não pega nunca. Olha lá, não pega nunca. Não pega nunca. Quero ver pegar a cara dele. Dá puto já, ó. Olha a cara dele. Vai, 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 vai. Tá puto, tá puto lá. Regaçou na boca. Bom dia, família. É hoje, hein? Desde julho de 2023, sabadão. Tamo em Istambul. A final é hoje, papito. Viemos aqui numa praça. Tem uma concentração gigante de torcedor, ó. Aqui tem uma loja oficial. Aqui tem uma taça gigante. Vambora. Mostrar tudo pra vocês. Eu tô dizendo pra caraca. É hoje o final da Champions League, papai. Vamos ver qual é que é do metrô em Istambul, né, moleque? É o rapaz já todo aí, ó. Metrozinho. Tem até um muralzinho aqui da hora, ó. Mas a estação em si, tipo braço. Golamos aqui na FanFest oficial da Champions League, moleque. É um espaço gigantesco. Olha isso aqui. Gigante com ativação de patrocinador. Tem desafio de futebol. Tem palco pra chora no fundo. Vou mostrar tudo pra vocês. Só que o Maipica é aqui atrás, ó. O troféu oficial da Champions League tá aqui, ó. De verdade mesmo. E daqui a algumas horas ele vai sair daqui. Vou mostrar pra vocês. Toma o troféu. De verdade, ó. Ali camisa autografada do City. Camisa da Inter. Pô, você vai lá tirar foto? Não vai dar, galera. Olha o tamanho dessa fila, juro. Absurdo. Deve ter que ficar umas 3 horas aqui na fila, ó. Olha isso aqui. Só pra tirar foto com a taça. Não dá, não. Aqui tem uma exposição bem da hora, ó. Que vai toda a fila aqui, ó. Até lá, ó. Com a camisa de todos os times que disputaram a Champions esse ano, ó. Autografada. Olha que da hora. Nápoles, Benfica. Bar de Munique, Chelsea. O da Mastercard é zica, tá? Ó, o cara finge que chutou a bola. Que isso, pô. Pro outro lado é foda. Lugar gigante, mano. Muito da hora, ó. Gramadão. Os inglês dormindo aqui no chão. Olha o maluco ali. Dormiu, juro. Aquele maluco dormiu. Aqui sabe de bola, tá? Neymar Júnior 10, Brasil. Aqui sabe. Toma, Copinho. Thank you so much. Que isso. E aqui é o lugar que dá pra tirar foto com os times, ó. Aqui Inter e aqui City. Só que, pelo menos aqui, muito mais torcida do City, ó. Aqui tem fila pra tirar com o City. Da Inter não tem ninguém, ó. Só chegar ali e tirar já era. Mini futebol aqui. Vamos ver como é que os caras jogam. Meu pai amado. Que isso. Que isso. Ó, já sigam meu parceiro aí. Como é que é isso aí? Fala aí pra galera. Arroba Edu Underline Foot Total. Se você gosta de futebol, pode ir lá seguir ele. A gente tá dando uma volta aqui pela... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Pela FanFest. FanFest. Pô, os caras mal demais jogando bola. Você tá louco. É muito mal, muito mal. Chute ao alvo. Pô, o cara quase errou o alvo. Um chinesinho aqui colou em mim aqui no ensaio da Embaixadinha. Perguntou. Você ganhou esse celular aí pra ter Embaixadinha? Eu falei, ah, isso aqui da roupa é diferenciado, né filho? Não ganha aqui não. Oi, os turquinhos já são foda desde criança. Já negocia. Queria trocar o premiozinho deles com o meu celular. Falei, ah, sai fora. Mano, aqui na loja oficial vende camisa. Dos caras autografados. De Bruyne, Bernardo Silva, Fico, Cristiano Ronaldo. Ó, do Haaland já acabou. Só pra vocês terem uma noção. Do Cristiano Ronaldo ali, 45 mil liras. Dá mais ou menos 9 mil reais, velho. Quase 10 mil na camisa autografada. Já deixa aí nos comentários, você compraria uma camiseta autografada do Cristiano Ronaldo por 10 mil reais? Comenta aí. Fila na FanFest pra pegar o busão pro estádio, juro. Só tem torcedor do City, velho. Olha isso aqui. Só tem City. Olha que da hora, mano. A linha do metrô aqui pro estádio, ó. Tudo enfeitado com os negócios do City. Olha que doideira, velho. Ó, no chão aqui também. Ó. Caralho, muito louco. Ó o Pepe aí. Preço do McDonald's de Istambul, ó. Big Maczão. Combo. 140 liras. Dá mais ou menos uns 40 reais, vai. Precinho de boa o Maczão aqui. Hora do sorteio, moleque. Ó, sacolinha oficial. Peguei aqui pra vocês. Sortei pros meus inscritos, moleque. Cachecol oficial da Champions League, se liga. Copinho que a gente ganhou na Pepsi. Vou sortear também, ó. Oficial aqui, ó. Símbolozinho da Champions, caramba. E pra participar é muito simples. Tem que me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí embaixo. Arroba MatheusGonzinho. Comentar lá na última publicação do meu Insta, fechou? Quero o Cachecol da Champions. E também é um sorteio exclusivo pra membros do canal. Então, ó. Só você procurar o botãozinho aí. Seja um membro do canal, moleque. Porque além de você participar desse sorteio aqui, sendo um membro, você vai ser um apoiador oficial do Gonzi. Então, ó. Me segue no Instagram, deixa o likezão nesse vídeo e se torna um membro do canal. Tamo junto. Agora sim, de banho tomado, trajado. Tamo indo pro estádio, galera. Tamo indo pra final da Champions League. São seis horas da tarde aqui. O jogo é às dez. Nossa área VIP já tá liberada lá. Vamos pegar o Metrozão. Tá maluco. Que ansiedade, velho. Que ansiedade. Tá maluco. Tamo indo pro maior final da Champions League, velho. Que sonho, que sonho. Vambora. Fila do Metrozão com o troféuzão ali. Partiu. Ai, papai. Metrozinho de graça e até choro, filho. Quem tem ingresso pro jogo hoje, o Metrozão é de graça. De graça, de graça. Partiu. É, tiozão. Assustou, né, tiozão? É. Absurdo, velho. Tá lotadaço o Metrozão. Não dá nem pra entrar gente. Olha isso aqui. Tá louco. Fizemos umas 82 baldeiação pra chegar no estádio. Pelo amor de Deus. Mas essa é a última. E aqui a segurança tá reforçada, hein? Ó. Segurança pra caraca. Ó, chegamos. Onde? Corinthians Itaquera. Até que enfim chegamos. Depois de uma hora e meia chegamos no estádio. Sai dia suave do metrô e eu pensei que eu já vi o estádio. Cadê o danado? Aqui já tem a primeira barreira policial de revista aqui. Eu acho que é só revista. Por enquanto não pedem pra ver ingresso não. Vamos ver. Ai, caramba. Agora sim vimos o Bravo. Olha ele ali, meu Deus do céu. Nós estamos aqui mesmo, moleque. Ai, que nervosismo, mano. De felicidade, ansiedade e tudo, ó. Mas nós estamos muito perto agora do estádio. Valeu. Fala tu, meu mano. Palmeirense de onde? São Paulo. São Paulo? Sim. Vem pro jogo. Vai ser quanto hoje? Vamos ver. Vai ser dois a um pra Inter. Inter? Caraca, moleque. Palmeirense com palpite aqui arriscado. Como é gostoso saber que eu vou pro lugar VIP hoje, velho. Porque das outras vezes, ó. Aqui é tudo VIP, ó. Hospitalidade. A gente vai pra aquele Champions Village ali. Sempre eu olhava essa placa e falava. Nossa, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá. Mas sempre passava reto. Mas hoje é nóis, moleque. Graças a Deus. Só quem acredita realiza, mano. Sonhei, sonhei. Fui atrás pra caraca. E realizei. Graças aqui, ó. Opo. Que é patrocinador oficial da Champions League. Tamo junto demais. Entrando agora na área VIP. Exclusiva pra patrocinadores. Vamos ver qual é que é. A catraquinha tá ali. Vambora. Ai, meu Deus do céu. Tamo dentro, moleque. Entramos. O catraquinha ali passou verdinho. Tamo aqui, ó. Champions League final. Estão com o trofeãozinho ali. Opo. Te amo, moleque. Vem aqui. Vem com gosto, papai. Vem com gosto. Aqui, ó. Ó. Aqui é a entradinha do VIP. Acesso do estádio depois a gente vai pra lá. O estádiozão tá aqui, ó. O brabo. Monstrão. Olha que monstrão, velho. Muito pica, muito pica. E agora a gente vai aqui, ó. Vamos aqui com os patrocinadores. Exclusiva o Ariazinha VIP monstra. Tapetinho pra nós. Opo. Te amo. Te amo, opo. Vambora. Não vai ter nem corte. Olha aqui os lustros, na moral. Olha os detalhes. Já começa aqui, ó. Musiqueira da Champions. Toma. Hello, guys. Olha aqui. Olha aqui. Olha a entrada. Juro, é um tapetinho pra nós entrar. Mano do céu. Olha isso, na moral. Na moral, na moral, na moral, na moral. Olha onde nós tá, galera. Juro. Eu não tô acreditando, velho. Ali os votos pra ver quem vai ser campeão, ó. City e Inter, por enquanto, dando o City. Tá correto mesmo? Não tô acreditando que a gente tá aqui, velho. Na área VIP. Área VIP de uma final de Champions League. Ficha não caiu ainda, velho. Vocês tem noção do que que é isso? Isso é louco. Olha aqui, ó. Bebida liberada, comida liberada. Eu tô com o meu celular OPPO Reno7. Vou gravar tudo pra vocês. Não sei nem por onde eu começo. Falta duas horas e meia ainda pra começar o jogo. O jogo aqui é às dez. São sete e meia. E tem muita coisa pra fazer, ó. Bebolinho da final. Bebida de graça aqui. Oficial Shop ali, ó. Caralho, só estrela aqui, papai! Olha onde nós tá, como é que você tá? Vem, irmão. E aí, caralho, tudo bom? Como é que você tá? E aí, tudo bom? Prazer, gols e tudo bem? Moleque, Joe, palpite pro jogo hoje, moleque. 3x1, gol decisivo do Haaland, tá? Aí, melhor do meu carro. Esquece. Esquece. Bolota de ouro. Tu! Ele roubou meu placar, cara. 3x1 também. Eu acho que o Haaland mete dois. Caralho, moleque! Você, 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 palpite. Qual o pitch do jogo, qual o pitch do jogo. Você falou 3x1, papai. 2x0, City. 2x0, City. 2x0, City. Eu acho que vai ser 3x1, mas se não for, pênalti e Juventus ganha. Juventus! Se for pênalti, Juventus ganha. Inter, Inter, Juventus. Eu tô chapando. Acho que ela vai me suar, mano. Ele acabou de falar. Eu acho que vai ser 3x1, mas se não for, é pênalti e Juventus campeão. Eles ganham nada. Entra Juventus em campo. Os torcedores do City, tipo... Ué, meu tio! Os caras do 8x1 vão me suar. Aí vai dar um jogo nessa cabeça. Se a Inter vai ganhar. Flacar. Não, o Inter não. Ah, tá bom. O City. Nenhum jogador da Inter acredita neles. É verdade, eu também acho. Eu também acho. Aí vai lá os caras ganham. Caralho! Haaland Brock é o melhor do mundo ou não? Mano, por que eu acho que vai ser um cacete? Porque hoje esse moleque acordou pensando nisso. E ele é uma máquina. Ele tá ligado. Ele tá assim, se eu fizer gol, campeão é o melhor do mundo. É isso. E aí ele vai fazer de tudo pra jogar pra caralho. Mesmo que não passar gol, mas vai fazer de tudo pra... Tríplice-coroa. É, é, é. Caralho. E aí é aquele negócio. A Inter jogou muito contra o Milan, mas também o Milan perdeu uma cacetada de gol. Foi, foi. Verdade, verdade. O City não perde. Fez o primeiro, a Inter vai ter que sair. Aí... Aí... Aí começou a bagunça. Aí começou a bagunça. É a final. Jogo único. Já era, né, moleque? É nóis. Que legal estar aqui com você, mano. Tá doido, satisfação. Que legal, mano. É só a estrela aqui na Naraville, moleque! Tava falando pra você, ó. A pessoa fã do seu canal, juro. Que isso, moleque! Não assiste os caras todo dia com a Raspé. É, eu também acho que ele não deve assistir meu canal, mas também. Para, para, para. Assiste, para. Assiste. Vai ser quanto, João? Vamos ver se tu tomou muito palpite. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. Haaland Broca é o melhor do mundo ou não? Vai ser. Vai ter como. Vai ter como. Mano, tipo assim... O futebol é maluco, né? Pode ser que a Inter ganhe. Também baixou do caralho. Ia ser muito da hora. Mas o City tá... 4 a 0 com o Real. Só o Real. Nossa! Eu acho 2 a 0. City. City. Mano, é dois tapos. Os caras estão no canal. Encontrei o Felipe aqui na área VIP, moleque. Como é que você conseguiu? Fala pra mim. É, meu pai vai comentar onde vai comentar ele. Ah, seu pai é um brabo, então. Você é inscrito no canal? Eu sou. Então, primeiro, eu dou um abraço aqui. Você torce para que time lá no Brasil, primeiro? Eu torço para o Coritiba. Coritiba? E vai ser quanto hoje, City? Hoje vai ser 3 a 1. 3 a 1? Confiante. Tamo junto, moleque. É nóis. Hã? Você vê meus vídeos? Dá onde é uma foto aqui, rapaz? Já vai aparecer aqui no canal. Quanto vai ser hoje? Vamos ver. Camisa da Inter, mulher? Óbvio. Eu estou torcendo para a Inter, né? Mas o City vai ganhar. Eu acho que o City vai ganhar. Ah, e vai ser quanto? Eu acho que vai ser 2 a 1. 2 a 1 City. O City vai abrir 2 a 0 e o Lautaro vai fazer um... Boa. Aí vai ser 1. 3 a 1 City. 3 a 1 City, 2 a 1. Aí vai ser pressão o jogo inteiro do Inter. Bahia no finalzinho. Mano acaba e não vai dar risco. Sufoco. City campeão. É, nóis do mercado. Temos muita satisfação. E claro que aqui tem a lojinha oficial. Vou mostrar o preço para vocês. Divide tudo por 5, mais ou menos, o que está na moeda deles. Chaveiro ali, ó. 450, 450. 500 ali é um negócio com porta credencial. Camiseta. 950. Tipo, a camiseta ali, vai, dá uns 200 reais. A outra ali também com símbolos, ó. O Jaco ali, dá uns 400. Então, cachecol. Divide por 5, quanto que dá? Uns 140, 150 reais. Isso aqui é tipo tudo da Champions, tá ligado? Do jogo. Aí aqui são os produtos específicos dos clubes. Aqui, ó. Desse lado, tudo do City. E daquele lado ali, tudo da Inter. Vocês estão vendo que já tem a camisa de campeão, ó. Do City e da Inter. Só que ali fala, ó. Só vende depois do jogo, tá ligado? Ninguém pode vender antes. Porque o jogo não rolou, então não sabe quem vai ser campeão. E galera, juro, o chão da parada é inteira. É de Carpe, mano. Olha isso aqui. Olha a estrutura, mano. É gigantesco o lugar aqui. E é tudo. Tapete. Olha isso que da hora. Agora vamos entrar no melhor stand da Champions, né? Opo neles, ó. Toma. Vou mostrar tudo pra você. Ah, precisa de um ticket, né? Espera aí que me barrou. Vai segurando o stand da Opo, moleque. Ah, o mais tecnológico de tudo. Tem um campo no teto, moleque, ó. Televisão passando os melhores momentos. Aqui tem um telão Opo. Te amo. Juro que eu te amo. Ó, telão aqui. E olha isso aqui que doideira, galera. Com os telefones da Opo. Olha aqui. Não, juro. Ih, tropecei aqui. Olha. Olha o efeito que dá. Ó, parece uma onda. Olha que doideira, velho. Muito louco esse aqui. Muito louco. Ai, papai docinho, eu até choro. Olha aqui a estrutura do stand da Opo. Meu Deus do céu. Ai, mais comida aqui. Massinha aqui. Quer massinha? Toma. Quer outro tipo de massinha? Toma aqui. Ah, receba. Vegetais. Ô, juro. É um buffet muito pica. Muito pica. Ó, ó. Ó o naife. Ó o naife. Ó o naife. Ó, toma 360. Ai, ai, ai. Ô, Pô. Quer bebida? Então toma. Champanhe, cervejinha. Receba, filho. Ó... Foi um 750. É um...? É umuru popular na escra de Londrina. н., no ano de Swankul. 05h20m. Faltam 40 minutos, para começar o jogo. Está todo mundo indo para esteимиato, ó... Acesse ao estádio aqui. Geral que está lá na área VIP. Eles vêm para o estádio. Está chegando a hora galera. Faltam 40 minutos, ó. Acessa o estádio O estádio tá ali, ó Olha que louco, tamo passando numa ponte aqui, ó Aqui a galera, ó, tentando entrar no estádio Num dos portões aqui A gente tava ali atrás, na área VIP E, ó, tamo passando uma pontezinha aqui Pra chegar no estádio Olha isso aqui, velho Que estádio louco, ó E a gente tá entrando Ai, 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 final de Champions League Tamo chegando, galera Tamo chegando E eu tô acostumado a subir, né O lugar é o mais ruinzinho Nosso bloco é aqui embaixo, filho, 317, ó 317 é o nosso, vambora Aqui, ó, mostrando tudo pra vocês Mostrando tudo de como é que é o meu final de Champions, papai Vambora, onde que é o 317? Acho que é aqui mesmo Vamos descer Ai, papai Mano, que isso, moleque Onde é que nós estamos, papai Tamo aqui, tamo aqui Muita gente aqui pra descer as escadras De um lado a torcida da Inter Do outro do City, vambora Vamos descer as escadarias aqui Tem muita gente Tem muita gente pra descer aqui Deve ter alguma coisa errada Eu tô muito perto do campo ainda Tá falando que a minha fileira é a 4, moleque Não, deve ter alguma coisa errada Não é possível Olha isso, galera Fileira 6 Fileira 5 No meio aqui, ó Fileira 4 É a 4ª fileira Mais perto do campo, mano No melhor lugar do estádio Que que é isso aqui que nós estamos vivendo, velho? Eu tô na 4ª fileira 1, 2, 3 4ª fileira Mais perto do campo No meio No melhor lugar Tá louco, velho Tá louco Que sonho Que sonho, velho Escalação do City nos telões Ó o monstro Toma Olha aqui no telão Que louco, galera Podrinho Escalação do City Toma É uma seleção, né? É um time, velho Cê é doido Caraca, o City do Inter cantando pra caraca, galera Bandeira pra caramba ali embaixo Foi muito da hora Escalação do Inter no telão Olha isso lá no nome do jogador tudo, velho Chegamos no nosso lugar Fileira 4 Aceito 2, 9, 8 Olha como é que tá os acertos Olha a vista que a gente tem, mano É o melhor lugar de todos, mano Olha isso Meio do campo na 4ª fileira, velho Certo, galera A gente tá tão perto do campo Esse fogo que tá no campo A gente sente o calor na cara aqui, velho Olha isso Caraca Que isso, moleque Que absurdo! Nossa! Bandeirinha da Champions sendo aberta agora aqui! Bandeira da ID de vilão! Bandeira do Cid! Meu Deus do céu! Apois! Apois! O que você tem que fazer? Apois! 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 E no da Uefa tocando do jeito diferente aqui, ó E um piano, olha que doideira, velho Nunca desista dos seus sonhos Eu sonhei, eu realizei Só quem sonha pode realizar Só quem acredita realiza Nunca desista dos seus sonhos Nunca deixe ninguém falar que você não é possível Eu tô aqui numa final de Champions League, vambora E olha que doideira a torcida do City, velho Todo o clube de costas pulando, ó Antes de começar o jogo, olha que doideira Olha isso Começa a final da Champions League Aqui em Istambul Mano, pode, hein? Nós estamos em mais uma, velho Nós estamos em mais uma Obrigado Jesus, obrigado galera Obrigado família Obrigado Laís, minha esposa Obrigado Teozinho, meu filho, é por vocês, velho 5 minutos de jogo Chance perigosíssima de gol do City Agora Bernardo Silva Torcida da Íder cantando, hein? Só que um negócio que é muito diferente do que no Brasil É isso aqui, ó Todo mundo sentadinho em silêncio Tipo assim Um jogo importante pra caraca, ó E todo mundo sentadinho aqui Às vezes a torcida do City canta Às vezes a torcida da Íder canta um pouco Mas é muito diferente do que no Brasil E a torcida cantando Festa dos 90 minutos Muito diferente Que isso, De Bruyne? Que isso, bebê? Mano, olha a defesa do goleiro no chute do Haaland, velho Olha O antebraço Nossa, mano 35 minutos do primeiro tempo Sai no Kevin De Bruyne Sentiu, velho Vai entrar o fio foda no lugar dele Dois minutos de acréscimo no primeiro tempo É, galera Intervalo de jogo Zero a zero O Manchester City, óbvio Como todo o time do Guardiola Com muito mais posse de bola Atacou mais Teve mais chance clara de gol Só que a Inter, mano Tá jogando bem, velho Não tá sendo aquele amasso Que todo mundo pensou, não Claro, o City melhor Teve mais chance Mas a Inter tá jogando Não tá sendo amasso, não Olha aí, ó Olha isso A Inter chegou com periga A torcida inflamou, moleque É, segundo tempo A Inter entrou mais ligada, filho Chegou duas vezes já Saindo o Dzeko Pra entrar o monstro, hein Entrou o monstro O Lukaku, hein E Anderson salvou Finição Lautaro Martínez Dominou Já, já E o Brozovic volta Olha o PF Guardiola Ficou de joelhos Era a pegada, hein Pegada no foda Bem, pode ser O que pode proporcionar auxílio? Deve estar os 22 minutos do segundo tempo, City 1, Inter de Milão 0 na grande final. O que é que fez, o Rodri? Rodri, Rodri, Manchester City 1, Inter 0. É do homem, Rodri! Que isso? O que aconteceu agora, velho? Um minuto depois, quase que a Inter empata. Caraca, moleque! Mano, eu tava vendo o replay aqui no celular que eu gravei e eu acho que a bola pegou no Lukaku, velho. Senão ia ser gol. O Lukaku tirou o gol da Inter que jogasse no segundo tempo. Olha lá o replay, pegou no Lukaku mesmo, ó. Que defesaça, velho! Nossa, que finta do Folder! Que finta espetacular, Folder! Que finta espetacular, que finta espetacular. Que finta espetacular, que finta espetacular. Olha o lance. Olha o Ederson, velho. O Ederson salvou, mano. O Ederson salvou o City. 44 minutos no segundo tempo e mais uma chance de gol da Inter, velho. Que pressão absurda da Inter no final do jogo. Ai, meu Deus do céu! Cinco minutos já crescem no segundo tempo. Coisa linda, hein, Ederson? Coisa linda, moleque. Olha a vibração dos caras, velho. Banco da Inter em pé. Banco do City, todo mundo em pé, mano. Olha que cena da hora. Os dois bancos, todo mundo em pé, velho. Olha a apreensão dos caras. Até a torcida, filho. Todo mundo sentado, todo mundo levantou aqui, ó. Eu passei pra Inter. Pode ser o último lance do jogo. Boa! 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 Os caras foram pra galera Toma, sinalizador da torcida Mano, o City campeão, velho Full time, 1x0, gol do Rodri Aos 23, segundo tempo Nós estamos vivendo mais uma vez a história do futebol Estamos vivendo a história Título inédito pro Manchester City Obrigado todo mundo, obrigado Jesus Mais uma vez, obrigado galera, obrigado família Obrigado Laís, obrigado Teozinho Obrigado todo mundo, obrigado Oco Obrigado Rodrigo, que foi o cara que fez a ponte Entre o Gozo e a Oco Pra gente estar aqui Nós estamos vivendo a história do futebol mais uma vez City campeão, mas mesmo assim Torcida da Inter Cantando e fazendo festa Não, isso é sacanagem, velho Tudo bem, o cara fez o gol do título Mas o Ederson pegou muito Tá louco Se não fosse o Ederson, a Inter tinha virado Tudo bem, o cara fez o gol 1x0, gol do cara, beleza Mas mano, as defesas ali do Ederson é igual o gol Pra mim, o melhor em câmara vai ser o Ederson Mas tudo bem Se jogasse, tá maluco, moleque Se jogasse Torcida da Inter aplaudindo o time aqui Jogaram muito, tiveram muita chance Olha a orelhuda chegando ali, moleque Já posicionaram a danada E a primeira vez que eu vejo os Arps sendo premiados Sem ser muito vaiado no estádio Juro Mas os caras foram bem demais Na moral Pica, tá esse Arps aí Pica Carequinha ali, ó Fenômeno Agora a Inter indo ali, ó Recebe a medalha Aplauso da torcida Ó, o City, o time inteiro Comissão, ó Fez o corredor pra Aplaudir os jogadores da Inter, ó Guardiola ali, todo mundo Cumprimentando os jogadores da Inter Vice-campeão da Champions E agora o City campeão Vindo ali receber a medalha E depois a orelhuda O Ederson, o primeiro Quer dizer, primeiro o Guardiola Depois o Ederson Abraço Do Guardiola no Ederson Que pegou muito Salvou o City nessa final Tá vindo O Dogan tá levando O Dogan tá levando É agora, rapaziada É agora A torcida, ó E o City, pela primeira vez na história É campeão da UEFA Champions League É louco, mano Olha isso A torcida inteira cantando a música We are the Champions Eu tenho que cortar Se não dá copyright no vídeo Mas tá muito da hora Galera, final de jogo Olha o que que eu encontro aqui Vê se vocês sabem o que que é Olha o jeito que ele tá Luva de pedreira Por que que você tá assim? Fala pra galera Os caras queriam me matar aqui Mano, a hora que eu cheguei aqui Tinha uns 10 árabes em volta dele Maluco Os caras foram lá e falaram Você conhece aquele cara ali? Receba Aí eu cheguei aqui Olha ele como é que ele tá Mas os caras te reconheceram no começo do jogo? Conheceram? Não tem cara a sentir o jogo não Mano, a gente tava chamando o Anderson e ele veio, velho Olha aqui só os brazucas Vem, 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 vem Puta que pariu Ele tá vindo, ó Puta que pariu É o melhor voleiro do Brasil Ele tá vindo, galera Ele tá vindo, olha aqui que loucura Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Você é f*** Você é f*** Você fica Você fica Você é f*** É o melhor goleiro do Brasil, Ederson. Luta que pariu. É o melhor goleiro do Brasil, Ederson. Ah, esse é o Moraes. Ah, esse é o Moraes. Mais um sonho realizado na minha vida. Mais uma final de Champions League. Eu vi a primeira vez na história que o Manchester City foi campeão da Champions League. Tríplice e coroa pro City esse ano. Ganhou Premier League, FA Cup e Champions League. Tá maluco, velho. E graças ao Opo. Mais uma vez, muito obrigado. Já vamos estourar de seguir eles aqui. Seguir eles no Instagram pra caramba, mano. Porque eles realizaram mais um sonho nosso. E foi graças a ele que o Gozo pôde fazer mais um vídeozaço aqui pro canal e mostrar tudo pra vocês. Então obrigado, galera, mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado a todo mundo que de uma forma ou outra me ajudou a chegar até aqui. E obrigado mais uma vez de coração ao Opo. Tamo junto. Essa parceria já deu certo. E até a próxima, se Deus quiser. É, é nóis. É golzinho deles nos estádios na final da Champions League. O que é 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 o que Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Guerreiro não foge da luta, não pode correr, jamais Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se corre eu tenho que plantar É Deus quem aponta, é Deus que tem que ter Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Puta que pariu Posso acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E sim a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Vou botar uma faixa amarela abordada com o nome dela E vou linda a pendurar na entrada da favela É Deus quem aponta, é Deus que tem que ter Olha isso, estamos saindo do restaurante aqui Amanhecendo Amanhecendo aqui na Turquia, olha